Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar aqui com a nossa campanha de Europa Universalis 4, tá? É hora de atacar Karaman, eu vou esperar alguns caras virem embora aqui Alguns caras que eu quero dizer, algum... Uou, what, what? Você está vendo a opinião? Ok, eu pego a opinião Ganhar a opinião é interessante Meu tratado de passos que você acabou? Não, 73 Com a Alce acabou? Em 71 Com, sei lá, o que você está sofrendo? Sai daí, para de sofrer Quem mais que eu queria... Ah, e... Não, era Alceburg mesmo, tá correto, é isso, perfeito Perfeito, diplomatas de volta Vamos declarar nossa guerra agora É em você Mas, meu louco, você é aliado de quem? Meio mundo de gente, né? Karaman, Hormuz e Ajoram Perfeito Eu vou declarar guerra em você Perfeito Vai vir alguns dos meus aliados aqui, vão vir junto comigo, tá? O Karaman Fica tranquilo, mas é coisa rápida, né? Pum Vamos ver se ele vai começar já em Low Entusiasmo Não, ele não está em Low Entusiasmo Ele está em High, de alguma forma Extrins of Alliance, menos 19 Acho Que tem uma diferença de unidades aqui Não sei, posso estar... Posso estar enganado Ah, você marcha para cá Isso vai ter que dar uma volta enorme, né? Eu venho para cá, então O cara aqui tem 15 canhões, que é um forte nível 2 Perfeito, então isso é mais do que o suficiente Vou colocar o cara aqui com 3 de Siege Para essa Siege acontecer logo Ah, vocês vão dar suporte para esse cara Você vai fazer Carpet Siege E isso é o Carpet Siege Eu quero que você faça por aqui mesmo Perfeito Perfeito Vamos fazer esse Carpet Siege aqui dessa forma Ok Enquanto isso, meus vassalos vêm Vassalos, peguem É nóis Só vai Não, 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 não Não faça isso Deixa esse cara ir embora para lá Foi feito Perfeito Ok Posso clicar ali, mas por enquanto não Vamos simplesmente converter mais coisas E realmente preciso sair convertendo essas coisas Você já sofreu dano aqui, né? De alguma forma Whatever Estou indo bem Deixa eu repagar o empréstimo Perfeito Vamos fazer o Razor Taxes Não vale a pena Eu estou com o cara do Land Maintenance Modifier Que é maravilhoso Tratar de paz com a Alcia Que finalmente expirou Eu poderia declarar guerra na Alcia Agora Tá? Sem grande Sem per... Uou Você é aliado de Aragão Hum E Aragão é aliado de quem? Pera aí Deixa eu ver uma coisa Aragão Eu consigo dar one shot em você? 92% consigo Mas eu tenho que declarar guerra direto em você Tá Eu tenho que declarar guerra direto na Alcia Eu tenho que declarar guerra direto em você Como que eu vou fazer Pra que a Alcia não se envolva numa guerra Se eu declarar guerra em Aragão Ou pra que a Aragão não se envolva numa guerra Caso eu declarar na Alcia Eu acho que não vai acontecer O que daria pra fazer Fazer Aragão E Aragão Seguinte Quebre sua aliança com a Alcia Isso funcionaria Você é aliado de Aragão Ah, então ok Você é aliado de Aragão Se eu declarar guerra em você Aragão vem Portugal Você é one shot Não é Definitivamente não é Então Portugal Eu realmente tenho que declarar guerra direto nele Tá Então E você Break alliance Já sei Já sei Break alliance com a Alcia Vou fazer isso depois Na hora que eu for declarar minha guerra Mas eu já sei Já tenho um objetivo Já tenho um Um plano galera Ok, ok Conseguem Conseguem Ok, ok Perfeito Passa isso Minha voltinha aqui em cima Pra vocês se virem Tem vassalos demais Pra eu ter que me preocupar com isso aí Come on vassalos Olha que bonito E quem que é isso aqui Mamelucos Boa sorte Mamelucos Pra quem não entendeu Galera Aquele mapa que eu mostrei ali A parte verde São Eu e meus aliados Ou meus aliados e eu E a parte vermelha São as pessoas que nós estamos atacando One shot Que eu falo Em uma guerra Estava olhando Se em apenas uma guerra Teria como a gente Fazer full annexation Naqueles caras Era isso que eu estava olhando Deixa eu Motivar meus caras Pra vir fazer seed aqui A passagem aqui É muito estreita Mas os outros derps Deu passagem Pro pessoal do HRE Boa É isso outro derps É nóis meu querido Nóis que é a voa Você consegue vir Onde é fucking capital? Aqui Ok agora você consegue Consegue vir pra cá Consegue também Maravilhoso Você pode vir pra esse negócio aqui Vocês poderiam vir pra cá Mas seria prudente Olhar quantos heavy chips Esses caras tem Mamelucos tem muitos 21 heavy chips Então melhor não brincar ali Essa seed aqui Finalmente acabou Agora eu posso ir nos Nos Mamelucos Se bem que tem esses Fortes aqui né É Vamos cuidar dos Fortes de Karaman Primeiro Nossa costa está sendo feito Raided Whatever Cara Great Yord Você é muito chata Sério Você é muito chata Tô com vontade De liberar você E te atacar Não Mamelucos Não Não Pera aí Amizade A vida não é assim não A vida não é assim não Não é bacana Isso que você está fazendo Não é assim não é assim não é assim Ou um Ou 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 na era de alguém deve ser esse forte aqui deixa esses caras que são só mercenários descartáveis mesmo alguém cuida daquilo lá vai vocês têm soldado para isso eu acho eu acho que meus vassalhos têm soldados suficientes para cuidar daquilo ali tem impressão o que é isso anos Bach Hesse bohemia e tem um monte de soldado cuidando dessa rebelião aqui em WTF Boa Great Lord fica quieta aí tá não vem não vem aqui não tá é bacana na sua parte você tá fazendo bem bacana e tirar esses caras daqui você vai para cá para cá para cá tem 8 milhões de soldados aqui vindo fazer seja nesses lugares inclusive vocês vem para cá vai é que eu tô com um monte de soldados aqui deixa eu aproveitar esse meus vassalhos já estão fazendo seja ali mesmo então whatever e vocês podem e não para cá já que eu tenho que dar essa volta monstruosa é perfeito vou decidir nessas coisas aqui os vão melucos por aí quero perder um cor em o Reims e eu vou entregar ele para quem tá Lidia Lidia você quer isso aqui o portanto sendo de comércio nesse lugar será não Lidia não 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 ele é meu sorry não não vou te ver com ele não e essa França tá muito estranha e grande você acha que tá muito estranha tá chegando a reforma é em 1700 demora ainda o que mais uma colônia feita com sucesso perfeito dá para eu adicionar ela ela aqui dá para converter ela em 83 semanas coisa rápida vamos só adicionar ela é ok perfeito e eu deveria declarar a guerra em Vigênica mas é tô com preguiça o que vocês estão fazendo hein e não para os meus vassalhos não entendi o que vocês estão fazendo e Polônia como que você conseguiu vir para cá e o galera vocês poderiam sim seria muito legal na parte de vocês vocês não está caça esse monte de exército em mim tá seria assim muito legal da parte de vocês vocês não precisar de acesso e vocês estão pegando meus a que surgiu uma rebelião ok e você tá pegando meus exércitos separados aqui né tudo bem também e já era previsto e deve ter oito milhões de exércitos ele sério e os caras estão de boa é importante fazer signa tá certo é importante é fazer signa E aí e a Rússia tá ali a Polônia tá liderando isso aqui e dá para fazer assim para que ela assim ele ser mais rápida acho que aquilo ali foi rebelião tem a impressão que tenha sido eu só cliquei em ok mania galera vocês vão ver conforme você vai jogando na Europa você cada vez mais você passa a ler menos e a só clicar em ok que isso ortodoxa reforma reformas ortodoxas ok e meus vassalhos conseguem lidar com isso eu espero Uou 60k de exército ali fazendo zoeira que que é isso amizade tá você já caiu eu consigo ir na capital assim então vamos marchar lá para capital Vou pegar essa capital de uma vez por todas O que eu quero É simplesmente Liber, tirar os mamelucos Da guerra, eu ainda não quero Território dos mamelucos Aqui eu tenho 12k De rebeliões que eu vou ter que enfrentar Porque eu já cliquei Apolônia, pega isso aqui por favor, tá? Se possível Melucos, você já quer sair da guerra? Que tal? Sai da guerra E eu só quero que você anule seus tratados De aliança Aliança Na verdade com a Jura não é tão ruim Rival não Aliança com o Ormuzo Seria interessante você desfazer Aliança com o Karaman, com certeza E aliança com essa nação lá do outro lado Do universo também seria bom Eu preciso de 30 de War Score pra você pelo menos Posicionar vocês aqui contra os outros derps É um tratado de paz com os outros derps Nossa, é muito tempo Venha aqui contra a Áustria, na verdade Venha contra a Áustria Ocupado com sucesso, ok, ok Raided, ok, ok Vocês também, por favor, viu? Pode ir pra cá Fazer Se nesse Forte ali de uma vez por todas Esse Forte que caiu E esses caras não tão se movimentando Sabe, sei lá Deus Ah, ok Agora eu vi Eu ativei aquilo ali Por algum motivo Por algum motivo aquilo ali tava ativado Olha essa bagunça aqui 60K contra 18 Tem mais gente ajudando? Tem um monte de gente tentando ajudar Eles vão perder Eles vão perder Ah, o reforço Não vieram Ok O reforço não chegou a tempo ali Ok, ok E aí, meu loucos? Como você está? Ainda não 20% só O capital deles vai cair Eles vão querer me entregar o que eu quero Vocês vão ver Laca, por que você tá fazendo live no YouTube? Ô, Léo Eu saí da Steamcraft, meu querido Eu acabei saindo da Steamcraft E é por isso que a gente tá fazendo só lives no YouTube agora, tá? E provavelmente nós vamos continuar assim por um tempo Provavelmente a gente vai continuar assim por um tempo Eu ainda não decidi se eu vou ficar, tipo, pra sempre no YouTube Ou se eu vou, eventualmente, ir pra marchar pra... Se, eventualmente, eu vou marchar pro Twitch, tá? Mas, por enquanto, é no YouTube Ok? Se você realmente quer se entregar agora Me dê grana E me dê War Reparations E é isso Entendeu? Anular os tratados Hey, hey Não, não, não você, cara, mano Não, 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 não Era você, mano Você ainda não se entrega Você provavelmente tem muita grana aí, né? Ele é War Rep também Ok Vamos brincar mais um pouco Próximo forte é esse aqui de cima I think Vamos lá pegar Enquanto isso, o Carpet Sink continua Você Se eu consigo explicar Pode marchar pra esse forte E vocês Podem Inver Fazer Carpet Sink Vou fazer nessa área aqui Que provavelmente é a área que é Core deles E a área que vale A área que é Core Costuma valer mais War Score Tá? Costuma Aumentar o War Exaltion Coisas desse tipo Ok? Acho que isso aqui não deu bom pra você não, meu Deus A não ser que esteja vindo reforços aí Ei, vassalos Calma, mano Sério? Que eles vão ganhar? Uau, ganharam Tem 58k vindo Ajuda Ajuda, Hungria Hungria Viram as costas Só saiu correndo Fingiu que não era com ela Tem 40k dos Outro derps Dos Mobylox fazendo zoeira Aqui, pô Acho que isso aqui Não é uma boa Ideia Tem a impressão Que isso aqui não é uma boa Ideia Será que eu consigo pegar Esses caras? Não Você What? Já parou pra pensar Que isso pode não ser Uma boa Ideia Ficar aqui mais um tempo Tranquilo Mais grana Ok, ok Golden Era Dos outros derps Particularistas ali Alguém cuida daqui lá pra mim, vai Tem um exército aqui Eu tenho Eu tenho um exército aqui Na verdade Vai lá Colocar um líder em você Com um manoeuvre Pode ser você Vai lá E volte pra cá Pronto É isso Caramanca ia se entregar Loucamente Ei, você Se eu não pegar grana Você já se entrega? Não Qual o problema No Milux? Qual o fucking problema Desde quando você É tão resistente Assim O bom é os dromedários Deles aqui andando Os caras não usam Cavalarias Eles usam dromedários Ou camelos, né? Ah, é um dromedário Mas Ok Vamos pra cá Agora Tudo 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 Feito Sim Você pode Vem pra cá Esses dois caras Aqui Podem vir Pra cá E pra cá Eu acho Que não tem mais forte Nessa região aqui Então faz sentido Ir naquela direção Posso ir pra cá Camama Melucos Qual o problema? Eu já Peguei sua capital Você realmente acha Que vai dar certo? Pera Tem alguma coisa errada Você tá em medium ainda How? Como que você pode Estar em medium entusiasm Militares Sempre menos quatro Ok Um de inovativeness Quatro de um rest Ok É isso aqui Você acha que Esse 118k de exército Vai fazer alguma diferença? Você realmente acha isso? Eles vão marchar pra cá Os caras juntaram 800 milhões de exércitos Tá Pra tentar me parar ali Wow Alguém tem que lidar com isso aqui Certeza que eles vão marchar Pra cima de mim Aqui Eu tô marchando pra cá Ok Meu objetivo é os fortes Que aparentemente não caiu Vamos loucos E aí 70 de 81 Elas continuam andando Pra lá e pra cá Vocês venham pra cá Pra cá Pra cá E pra cá Perfeito Só saiam daí Vamos continuar fazendo aquela singe ali Ele vai acabar retomando isso aqui Que eu tô vendo Isso aqui não é uma boa coisa Pra acontecer na verdade Ele tá com 35 aqui Oh Fuck's sake Ele realmente retomou Ok Deixa eu chamar esse diplomata de volta 691 É Eu provavelmente vou ter que batalhar com esses exércitos aí Porque Meus vassalos estão tomando um couro Eu não quero gastar pontos aqui Vamos na singe normal mesmo Deixa eu olhar uma coisa Esses fortes aqui são nível 2? São Pior que são São nível 2 Ambos Deixa eu colocar um líder aqui Meu cara de 3 de cis também Tá aqui comigo Não é que fala sério Vou trazer esse cara pra cá Pra eu pegar meu general de 3 de cis Eu deveria estar usando Tá Esse forte que caiu Você vem pra cá agora 1,4 Espero que seja melhor Caiu Perfeito Essa batalha aqui Ele não me parece boa coisa Eu venho pra cá Vou separe aqui Um marcho direto Pra cá Depois pra cá É só batalhar com esses caras Eu sabia que vinha reforço dele Por isso que eu mandei reforço meu também 10 de prestígio Ou 2 de profissionalismo Pode ser 2 de profissionalismo Não tem problema Hey How dare you Aqui já tá tudo feito o Siege Sinceramente não sei Como que esses caras estão conseguindo 1,4 Calma, 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 calma Ok Perfeito 2 de um wrestle Menos 1 de novativeness Menos 1 de novativeness Dá pra parar com esses Fucking Eventos Whatever Deixa eu desativar isso aqui Ok E Tem 1.200 caras lá Fala sério Mãe, melucos Calma, mano Você já perdeu uma batalha Não, ainda não Eu não quero uma reparecida Quero que você só saia da guerra Ainda não também Ok Identificando do clero 1 de tolera Não, eu prefiro Missionary Strength Nesse momento Missionary Strength Pra mim É Mais Bem mais necessário Você consegue pegar isso aqui? Não, né? Cara, esse cara ainda não caiu pra Medium Ele não caiu pra Low Fala sério Uau É por causa desse monte de exército que ele tem Galera, eu vou encerrar No próximo episódio a gente vai terminar essa guerra aqui contra os mamilucos Porque ela já tá demorando demais Meu nome é Waka Como se foi um prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau, tchau